No palco, toadas, batuques e um balé animado. Na galera, o azul do caprichoso e o vermelho do garantido dominam a multidão. Seja nas roupas, no brinco ou no cocar. É espetacular, como sempre, meu amor pelo garantido continua um mês. Aproveitando bastante. Fazia tempo que eu não via e agora eu resolvi aparecer. Em fevereiro, as toadas bovinas e o tradicional dois pra lá e dois pra cá se misturam com os batuques e o ritmo carnavalesco. O evento, que já é realizado há mais de 20 anos, marca o início da temporada bovina. E aquela rivalidade vivida pelos dois bois, em Parintins, quase desaparece ao som das clássicas toadas do festival. Quem é do garantido levanta o seu braço? É som, é som, por nada de suor. Por socorro, vem a porcada. Toda essa alegria, toda essa motivação, todo esse amor pelo nosso boi bumbá garantido. Somos nós a torcida oficial do boi bumbá garantido. Comando garantido. É pura emoção. São jovens que se dedicam ao ano todo fazendo esse trabalho, que é animar a galera do caprichoso, o público em geral, e contagiar nas horas das apresentações, seja onde for, que o boi caprichoso estiver, a gente está lá. Em dois dias de festa e com mais de 20 atrações, o carnaval reuniu uma multidão apaixonada pra brincar de boi bumbá e matar um pouco da saudade do festival, que acontece em junho, na Ilha da Magia. E aqui tá tudo bem ser vermelho ou azul. O que não pode é ficar parado.